Boa noite igreja, graça e paz a todos, amém? Como é bom poder ver cada um de vocês aqui nessa noite, creio que aquilo que Deus começou Ele vai terminar na sua vida, amém? Então feche os teus olhos, fale com Deus, vamos pedir pra Ele falar conosco nessa noite Pai, nós já te louvamos, nós já te adoramos através dos louvores E nós queremos neste momento Pai, entregar a Ti, a nossa mente, o nosso coração Que o Senhor possa cativar, Papai, pra que a Tua Palavra possa vir ao encontro de cada um dos Teus filhos Que o coração deles, Papai, possa estar em abertos para receber a Tua Palavra Que a Tua Palavra possa entrar, possa germinar, possa dar frutos Em nome de Jesus, Pai, e eu me coloco na Tua presença, Senhor, como um vaso disponível Que o Senhor usa-me, Senhor, de uma maneira poderosa, de uma maneira, Senhor Jesus, simples, Pai Mas que o Senhor use os meus lábios para falar ao coração dos Teus filhos Tudo aquilo que o Senhor falou no meu, Pai E nós entregamos, Senhor Jesus, a Palavra, a vida, o coração e a mente dos Teus filhos Nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém? Então, queridos, hoje o tema da Palavra Que eu quero compartilhar com vocês É, aprenda a confiar em Deus Se você tiver com a sua Bíblia e quiser abrir ela O texto base eu vou estar lendo lá em Mateus, capítulo 6 Eu vou estar lendo do versículo 25 ao 34 Se você estiver sem Bíblia, vai estar passando aqui no telão, amém? Mateus, capítulo 6, do 25 ao 34 Diz assim Portanto eu digo Não se preocupem com a sua própria vida Quanto ao que comer ou o que beber Nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir Não é a vida mais importante que a comida E o corpo mais importante que a roupa Observem as aves do céu Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros Contudo, o Pai Celestial as alimenta Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe Pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo Eles não trabalham, nem tecem Contudo, eu digo que nem Salomão Em todo o seu esplendor Vestiu-se como um deles Se Deus veste assim a erva do campo Que hoje existe E amanhã é lançada ao fogo Não vestirá muito mais a vocês Homens de pequena fé Portanto, não se preocupem dizendo O que vamos comer Ou o que vamos beber Ou o que vamos vestir Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas Busquem, pois, em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês Portanto, não se preocupem com o amanhã Pois o amanhã trará suas próprias preocupações Amém? Então aqui, nesse texto Ele fala muito de confiança em Deus Porque Para nós vivermos Isso aqui Para nós descansarmos Para nós não nos preocuparmos Com essas coisas Seculares Com as coisas do mundo Nós precisamos confiar em Deus E Jesus, Ele está falando Que nós não devemos nos preocupar com isso Nós não precisamos nos preocupar Com o que nós vamos beber Ou o que nós vamos vestir Ou o que comer A palavra fala que são os pagãos Que se preocupam com isso O pagão é aquele que não serve a Deus É aquela pessoa que ela vive uma vida longe de Deus Eles sim se preocupam com essas coisas Eles vivem preocupados Mas nós que somos filhos Nós precisamos aprender a confiar em Deus Nós precisamos ter uma confiança plena no Senhor E Jesus, Ele assegura aqui Que se nós buscarmos primeiramente a Ele Todas essas coisas Não serão acrescentadas Nós não precisamos ficar correndo Atrás dessas coisas Mas Ele acrescentará Nas nossas vidas Nada disso Vai nos faltar Ele garante Desde que Em primeiro lugar A gente busque a Ele E o Seu Reino E o texto aqui Ele termina dizendo Não se preocupem Com o amanhã Então Muitas vezes Nós estamos tão preocupados Com as coisas seculares Nós estamos tão preocupados Com as coisas Supérfluas Deste mundo Que nós acabamos Não confiando em Deus Que nós acabamos Não percebendo O cuidado Dele Nas nossas vidas Porque todos os dias Ele tem cuidado De nós Todos os dias Ele tem nos guardado Todos os dias Ele tem suprido As nossas necessidades Mas quando nós Não confiamos Quando nós nos preocupamos Com essas coisas Nós não percebemos O cuidado Dele Eu quero estar lendo Em Salmos Salmos 121 Que diz assim Levanto os meus olhos Para o monte E pergunto De onde vem O meu socorro? O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Ele não permitirá Que você tropece O seu protetor Se manterá alerta Sim O protetor de Israel Não dormirá Ele está Sempre alerta O Senhor É o seu protetor Como sombra Que o protege Ele está À sua direita De dia O sol Não ferirá Nem a lua De noite O Senhor O protegerá De todo mal Protegerá A sua vida O Senhor Protegerá A sua saída E a sua chegada De agora E para sempre Esse Salmo Querido É um Salmo Muito lindo É um Salmo De proteção É um Salmo Que fala O quanto Deus Cuida de nós O quanto Deus Ele nos protege E a palavra Dele nos garante Essa proteção Ela nos garante Esse cuidado Dele Para conosco Só que muitas Vezes Nós não percebemos Esse cuidado Porque como eu disse Nós estamos Preocupados com Outras coisas Nós não prestamos Atenção No cuidado De Deus E por que Será que é tão Difícil A gente confiar Em Deus Por que Que é tão Difícil A gente Entregar As nossas Preocupações A Ele Sabe por que Porque nós Somos Muito Imediatistas Nós queremos Tudo pra ontem Então Nós fazemos Do nosso jeito Porque A gente Não espera O tempo De Deus Porque a gente Acha que o tempo De Deus Vai demorar Demais Então a gente Quer tudo Pra Tudo rápido E aí A gente Não vê O cuidado De Deus Só que em Romanos 12 Diz que a vontade De Deus Pra nós Ela é boa Agradável E perfeita E Se a vontade De Deus Queridos Pra cada um De nós Ela é tão Perfeita Então por que Que nós Não confiamos Inteiramente Nele Por que Que nós Temos tanta Dificuldade De confiar De entregar Tudo A Ele Por que Que nós Estamos Sempre vivendo Com reserva Nós entregamos Mas daqui a pouco Nós pegamos De volta Nós não Confiamos Plenamente Por isso Nós precisamos Aprender A confiar Em Deus E nessa Noite Eu quero Falar Com vocês Algumas Lições Que Deus Falou No meu Coração Pra nós Aprendermos A confiar Em Deus E a Primeira Lição É Eu preciso Esquecer O passado Eu vou Estar lendo Isaías 43 Versículo 18 Isaías 43 18 Diz assim Esqueçam O que se foi Não vivam No passado Então Para nós Podermos Confiar Plenamente Em Deus Nós precisamos Literalmente Esquecer O passado Deixar O passado Pra trás Porque como a própria palavra diz É passado Não volta mais E nós não podemos ficar Remoendo aquilo que passou Nós não podemos nos apegar Naquilo que já se foi Às vezes aconteceu algo Nas nossas vidas Que não deu certo Algo que nós queríamos tanto E Deus não nos deu E nós ficamos relembrando Nós ficamos remoendo Nas nossas vidas Mas a palavra fala Que nós não podemos viver No passado Nós precisamos Confiar E acreditar Que Deus Ele tem coisas Novas Para nós A cada dia Nós precisamos Crer Que o que Ele tem Para as nossas vidas É infinitamente Maior E melhor Do que aquilo Que nós esperamos Em Isaías 65 No versículo 17 Diz assim Vejam Crio novos céus E nova terra E ninguém mais Pensará Nas coisas passadas Queridos Deus Ele nos dá Novas oportunidades Todos os dias A cada manhã Quando nós acordamos Quando nós Abrimos Os nossos olhos Que nós vemos Que nós estamos Vivos Deus Ele tem Coisas novas Para nós Naquele dia Nós temos Que nos desprender Do nosso passado Nós temos Que nos desprender Daquilo que ficou Para trás Porque se nós Não esquecermos O passado Não tem como Nós vivermos O novo de Deus Nas nossas vidas E Deus Ele quer fazer Algo novo Em nós Ele quer fazer Algo novo Nas nossas vidas E através De nós Então nós Precisamos Esquecer O passado E confiar No novo De Deus Para nós Amém? A segunda coisa Eu preciso Acreditar Que Deus Tem o melhor Para mim Jeremias 29 11 Porque eu Sei Os planos Que tenho Para vocês Diz o Senhor São planos De bem E não De mal Para lhes Dar o futuro Pelo qual Anseio A maior Vontade De Deus É Dar o melhor Que Ele tem Para cada um De nós É dar o melhor Dele Para nós Os planos Deles Os planos Dele Como diz Aqui a palavra São planos De bem São planos Para nos Fazer bem E não Para nos Fazer mal Então Nós precisamos Confiar Nós precisamos Viver na Dependência De Deus Porque se nós Se nós Não confiamos Não tem como Os planos De Deus Se realizarem Nas nossas Vidas Não tem como Deus fazer Algo Nas nossas Vidas Se nós Não confiarmos Na vontade Dele Se nós Não acreditarmos Que Ele tem O melhor Para nós Eu quero Contar Uma experiência Que a gente Viveu Alguns anos Atrás Foi no Final de 2016 No final De 2016 O Evair Ele 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 Trabalhava Em um Serviço Ele Trabalhou lá Mais de 11 Anos E fazia Uns Dois ou Três anos Que a gente Tinha se Convertido E como ele Trabalhava À noite Ele não Conseguia Participar Das coisas Da igreja Então Ele só Conseguia Vir ao culto Aos domingos Naquela época A gente Também Era uma igreja Em célula E ele Não conseguia Ir nem ao culto De terça E nem nas células E Com o passar Do tempo Ele já Não queria Mais ficar Naquele serviço Porque ele Queria estar Mais envolvido Com as coisas De Deus E aí Ele começou A aprender Outras coisas Que é o trabalho Que ele faz Hoje E aí Chegou Um tempo Que ele Falou Eu não quero Mais Eu quero Sair Eu quero Me envolver Mais com as Coisas De Deus A gente Já tinha Conversado Com o pastor E com a pastora Que eram Os nossos Discipuladores Já E aí Nós entregamos Na mão Do Senhor E ele Chegou No encarregado Dele E falou Me manda Embora Porque eu Não quero Mais E aí O encarregado Dele Falou Eu vou Te mandar Embora Só que A empresa Não tem Dinheiro Para te Pagar São Mais de Onze Anos E se Você Aceitar A empresa Vai te Pagar Parcelado Em dois Anos Aí ele Falou Não Pode Ser Porque Ele Queria Era Sair E poder Se envolver Nas coisas De Deus E aí E aí Nem Cumpriu O aviso Nada Ele Foi Mandado Embora E aí Ele Estava Começando No trabalho Que ele Tem Hoje Então O salário Dele Acho que Não era Nem metade Do que ele Ganhava No outro Serviço E aí Teve Um dia Que a gente Estava A gente Morava No nosso Apartamento Ainda E aí Teve Um dia Que a gente Estava Em casa E o João Ele Tinha Quase Dois Anos E um dia Noite O João Pediu Algo Coisa De criança Não lembro Se era Bolacha Danone Alguma coisa Desse tipo E aí A gente Não tinha Em casa E Vocês Que são Pais Mães Vocês Sabe Quanto Que dói Um filho Te pedir Algo E você Não ter Pra dar E aí Eu lembro Que No outro Dia Ia cair O vale Alimentação Dele Era o Último Que ele Iria Receber Pelo Mês Que passou Que ele Trabalhou E o Valor Na época Era 150 Reais E aí A gente Conversando Ele Falou Assim Amor Como é Que a gente Vai Fazer Com 150 Reais Pra Poder Comprar Tudo Que a gente Precisa Nosso Filho Pediu Uma Bolacha E a gente Não tem Pra dar E não Tinha Dinheiro Porque ele Ainda Não tinha Começado A receber Da firma Ele Ia Começar A receber Depois De alguns Meses Aí Eu Peguei E falei Pra ele Vamos Orar Eu Sei Que Deus Ele Vê Todas As Coisas E E Que você Fez Você Abriu Mão Do Seu Serviço Não Foi Em Vão E Aí Ali Mesmo Onde A gente Tava Sentado Na Sacada A gente Deu As Mãos E A gente Orou E Aí Nós Colocamos Tudo Diante Do Senhor E No Outro Dia Queridos Que Eu Fui No Mercado Porque Ia Cair O Ticket Aí Eu Falei Pra Ele Eu Comprar O Necessário Pra A gente Poder Passar O Mês Só Comida Mesmo Básico E O Resto Deus Vai Prover E Aí Quando Eu Cheguei No Mercado Eu Fui Lá No Balcão E Eu Falei Assim Pra Moça Você Pode Confirmar Pra Min Se O Dinheiro Caiu Pra Não Passar Vergonha No Caixa Chegar Lá E Não Ter Dinheiro Pra Pagar Aí Eu Dei Ticket Pra Moça Aí Ela Conferiu Ela Falou Assim Caiu Sim Tem 300 Reais Aqui Aí Eu Peguei E Falei Quanto Tipo Assim Já Credo E Não Crendo Assustada Ela Falou Assim 300 Reais Aí Eu Peguei Falei Sim Muito Obrigada E Ali Eu Saí Queridos E Eu Já Entrei No Mercado Chorando Chorando E Agradecendo A Deus Porque Deus Ele Quando Nós Confiamos Nele Você Pode Ter Certeza Que Ele Sempre Vai Te Socorrer Ele Sempre Vai Vir Ao Teu Favor E Se Nós Vivemos A Provisão Dele Naquele Dia Assim Como Muitas Outras Que Nós Já Vivemos Também É Porque Nós Confiamos Nele É Porque Nós Não Ficamos Murmurando Que Ele Tinha Saído Daquele Trabalho Que Ele Ganhava Tão Bem Pra Poder Se Envolver Na Obra De Deus Nós Nunca Reclamamos Disso Nós Esquecemos De Tudo Aquilo Que Tinha Passado E A Gente Ali Quando A Gente Orou A Gente Acreditou Que Que Deus Tinha O Melhor Para As Nossas Vidas Assim Como Ele Tem Para A Vida De Cada Um De Vocês Ele Quer Fazer A Vontade Dele Na Minha E Na Sua Vida A Gente Só Precisa Aprender A Confiar Na Vontade De Deus Para Nós Amém E Eu Quero Falar Aqui Uma Terceira Coisa Para Nós Podermos Acreditar Em Deus Que Nos Em Números Capítulo 23 Versículo 19 Diz Assim Deus Não É Homem Para Que Minta Nem Filho Do Homem Para Que Se Arrependa Acaso Ele Fala E Não Deixa De Agir Acaso Ele Fala E Deixa De Agir Acaso Promete E Deixa De Cumprir Então Eu acho Que Aqui Vocês Entenderam O Versículo Ele É Bem Claro E Ele Fala Que Todos Nós Sabemos Deus Ele Não Mente Deus Ele Não Se Arrepende Do Que Ele Fala Quando Deus Ele Promete Algo Para Você Você Pode Ter Certeza Que Ele Vai Cumprir Tudo Que Ele Prometeu Para Minha Vida Para Sua Vida Deus Ele Vai Cumprir Nós Só Precisamos Confiar E Esperar O Tempo De Deus Porque O Tempo De Deus Ele Não É O Mesmo Que O Nosso Mas Você Tem a Certeza Que O Tempo De Deus É Perfeito E Eu 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 Sei O Que Você Veio Buscar Nessa Noite Não Sei Que Você Está Esperando Na Sua Vida Qual A Provisão Que Você Está Esperando Não Sei Se Você Veio Buscar Por Uma Cura Se Você Veio Buscar Por Uma Transformação Se Você Veio Buscar Por Alguém Eu Não Sei Mas Deus Que Está Aqui Ele Sabe O Que Você precisa Ele Está Vendo O Que Você Tem Passado E Ele Quer Agir Na Sua Vida Ele Quer Transformar A Sua Vida Você Só Precisa Confiar E Acreditar Que Hoje É A Noite Do Seu Milagre Amém E Para Estar Aqui Terminando Eu Quero Estar Lendo Segundo Samuel Versículo 22 Capítulo 22 Versículo 31 Que Diz Assim O Caminho De Deus É Perfeito As Promessas Do Senhor Sempre Se Cumprem Ele É Escudo Para Todos Que Nele Se Refugiam Amém Então Assim Como Nós Cantamos Aqui Deus Ele É O Nosso Escudo Ele Nos Protege Ele Nos Guarda E Como O Versículo Começou Aqui O Caminho Dele É Perfeito As Promessas Dele Sempre Vão Se Cumprir Nas Nossas Vidas Então Se Você Quer Viver As Promessas De Deus Se Você Quer Viver O Que Deus Tem Para Sua Vida Se Você Quer Viver Esse Caminho Perfeito De Deus Aprenda A Confiar Nele E Você Pode Ter Certeza Que Você Vai Viver O Melhor Dele Na Sua Vida Amém Glória A Deus Amém Amém Amém